Momento da espiritualidade. No JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Chegou o mês de maio, o mês do trabalhador, com tantas festas, mês mariano. E hoje nós vamos exatamente homenagear todo o trabalhador. Viva o trabalhador, viva o trabalho. É assim que temos o pão na mesa e nossa solidariedade com todos os desempregados. O trabalho transforma a matéria. O trabalho constrói a família, sustenta a sociedade. O trabalho santifica o trabalhador. Pelo trabalho, somos colaboradores de Deus Criador, que também trabalhou. E Jesus trabalhou também. Jesus trabalhou na oficina de José. Portanto, o trabalho é um bem digno, é positivo, é meritório, é terapêutico. O centro de uma empresa é o trabalhador. O trabalho ajuda milhares de pessoas. Então, você, trabalhador, trabalhadora, você é um grande benfeitor de toda a humanidade. Tudo que temos aqui veio de suas mãos, de seu trabalho. Como precisamos ter gratidão, reconhecimento para com vocês, trabalhadores. E trabalhai também para a glória de Cristo. Trabalhai na igreja como missionários. Trabalhai para o bem de toda a humanidade. São José Operário, rogai por nós. E fique com Deus.